O mar vai se abrir, pelo nome da igreja, a igreja acabeça, pelo nome de pés em chocos, o nome está, pelo nome, pelo nome de Jesus, as muralhas, as muralhas vão cair, pelo nome, o inverno esterecer, pelo nome, todo o mal vai sucumbir, pelo nome, pelo nome de Jesus, Jesus, pelo nome de Jesus, canta a igreja, uma nova canção, e recebe do Espírito, uma nova unção, canta a igreja, uma nova canção, e recebe do Espírito, uma nova unção, os sinais vão surgir, pelo nome, o cérebro enxergar, pelo nome, o paralítico vai andar, pelo nome, pelo nome, pelo nome de Jesus, o lembroso vai estar, pelo nome, todo o sangue, todo o sangue, esse cantar, pelo nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, Jesus, canta a igreja, uma nova canção, e recebe do Espírito, uma nova unção, canta a igreja, uma nova canção, e recebe do Espírito, uma nova canção, e recebe do Espírito, Tanta igreja Uma nova canção E recebe do Espírito Uma nova unção E recebe do Espírito